Olha, na próxima segunda-feira já está definida a volta às aulas nas escolas da rede pública de ensino. Os colégios ainda estão servindo de abrigo para as famílias atingidas pela cheia, não é? Esses colégios deverão ser desocupados até o final desta semana. E o Senildo Melo está no aberto. Eu vou chamar para o telão aqui. É com você, Senildo. Senildo Melo. Exatamente, Edivaldo Souza está confirmado para a próxima segunda-feira, dia 16 de março, o retorno das aulas na rede pública de ensino. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com o secretário de Educação do Estado, Marcos Brandão. Já redefiniu esse calendário do ano letivo, secretário? Com certeza, com a vazante do rio nos municípios que estavam sofrendo com a lagação e em Rio Branco, nós começamos agora o trabalho de remoção das famílias para as suas casas. Desde a segunda-feira nós já estamos fazendo essa operação. Essa operação está sendo feita pela Defesa Civil do Estado e da Prefeitura e também pelas equipes da Secretaria de Estado de Educação. Com essa remoção, as pessoas vão para as suas casas, as escolas ficam liberadas para a gente poder fazer o trabalho de higienização e preparação para o início do semestre letivo. Por acaso, as famílias que alegam não ter para onde ir ou que sofreram perdas ou danos ou ainda estão em situação de alagação, elas estão sendo levadas para um abrigo temporário, onde elas ficarão até que seja resolvida a situação, de fato, até que sexta-feira a gente consiga ter aí todas as escolas liberadas e iniciar o ano letivo no dia 16. E essa paralisação de duas semanas deve acarretar em algum atraso no ano letivo, o calendário escolar? Na verdade, nós fizemos uma reprogramação dentro daquilo que estava já inicialmente previsto. Estava previsto que nós começaríamos dia 23 de fevereiro como nós começamos e terminaríamos dia 18 de dezembro. Agora, com essa reprogramação, nós reiniciaremos agora dia 16 e vamos até o dia 21 de dezembro. Portanto, nós vamos ter três dias de postergação no final do semestre. O fato é que nós obedeceremos as 800 horas, como está previsto em lei, e também os 200 dias letivos. E para isso nós teremos que fazer uso de sábados, alguns sábados letivos e também alguns pontos facultativos, considerando que o problema aqui foi um problema de fenômeno natural que ocasionou essa situação delicada. Muito obrigado pelas suas informações, secretário. E aí, portanto, Edivaldo Souza, como bem disse o secretário Marcos Brandão, nenhum prejuízo para a comunidade estudantil, apenas um reajustamento desse calendário do ano letivo. Aqui da Secretaria Estadual de Educação, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. A Secretaria Estadual de Educação, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.